Isso! Destruir a câmera não? Destruíram. Bora. Eu demoro um tempo pra me localizar aqui. Bora nós. Ah tá, deu uma volta pra nada. Passa. O que foi? Destruí a câmera. Eu destruí, pô! Tu vai entrar por baixo por quê? Não. Só fui destruir a câmera, só dei uns tirinhos pra destruir a câmera. Cadê a daqui? A IQ tá indo por lá, tá vendo? Talvez tem gente embaixo. É, olha aí que eu vou... Ah, o cara já... É um burro, velho. Tá limpo embaixo. Dá vontade de dar uns tiros nele. Deixa eu cravar no banheiro ali, porque o cara correu pra cá, né? Ai! Onde a Ashe já tá, velho? Tem dois caídos. Tem dois caídos. Tem três caídos agora. Aqui! Põe um pra cá, tem um aqui, tem um aqui. Beleza. Quarenta tiros na cabeça e três caídos. Matei todo mundo essa porra! Põe uma garrafa! Ahhhh! Tch! Ai, ai… Poco geral!